E o nosso inverno que começa hoje oficialmente, será que ele vai ser mais seco? Será que ele vai ter dias frios como a gente teve no outono? Vamos conversar com o André Amorinho, gerente do CIMEC, que está ao vivo conosco. André, a gente teve a temperatura mais gelada do ano e, aliás, mais fria registrada nos últimos tempos no outono. Como é que vai ser no inverno? Vai ser frio de novo ou não? Bom dia pra você. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Realmente o inverno acaba nos enganando com esse nome, né, Manuela? Porque realmente o goiano está acostumado a ter com sol e sol quente durante o ano todo. Então, na maioria dos dias, temperaturas bastante elevadas. Mas o inverno, né, não podemos deixar de falar desse inverno. Nesse começo de inverno, então nós estamos aí no finalzinho de junho e julho, sim podemos ainda ter aquele ar frio adentrando aqui no estado de Goiás, não com aquela intensidade, viu, Manu, de maio, que realmente foi temperaturas muito baixas. Mas quando chega em agosto e setembro, aí é aquela hora que a gente fica com saudade do frio, porque as temperaturas vão ficar bastante elevadas e, infelizmente, aí é a hora que nós chegamos naqueles 34 graus aqui na região central, 38 em Aragarças. Então, realmente, são temperaturas bastante elevadas. É, 34, 38 de termômetro, né, André? Porque de sensação térmica é muito mais do que isso. Agora me conta uma coisa, hoje é dia 21 de junho, daqui uns dias começam as férias escolares, começa a temporada de Rio-Araguaia. A turma que vai para a beira do Rio, o que pode esperar? Leva casaco? Vai estar frio ou não? Quem vai para o Rio-Araguaia, né, vai aproveitar esse ano, já que nós teremos essas temporadas, pode levar aquele agasalho para o começo da manhã e final da noite. Por quê? Apesar de estarmos aí com essa situação do inverno, mas temos as manhãs um pouco frias, mas proximidade dos rios e com essa velocidade do vento um pouco maior, então temos aquela sensação de um frio um pouquinho mais intenso. E durante o dia não tem como, realmente é calor e calor mesmo. Não adianta, né? Isso para o estado inteiro, né, André? Isso para o estado inteiro. E a chuva? Ah, tá, vamos falar um pouquinho da chuva. No final de semana, nossos prognósticos, né, nós tínhamos apresentado que teríamos chuva na região sul e sudoeste, realmente se confirmou. Tivemos alguns milímetros de chuva. Chuva leve em Mineiros, Jatai, Rio Verde, em Tumbiara, um leve chuvisqueiro. Ajudou, melhorou um pouco a umidade relativa do ar. Mas, nós estamos aí com essa massa de ar seco sobre a região central do Brasil. E ela favorece o quê? O tempo estável, com sol, céu aberto, céu claro, né? Infelizmente, no período da tarde aí, que vem aquele problema, que é a questão da umidade relativa do ar. Manuela, realmente a umidade relativa do ar, no domingo, por exemplo, em Porongatu, nós chegamos a 17%. Aqui em Goiânia, nós estamos aí chegando a casa dos 25%, 26% de umidade relativa no período da tarde. E agora, no estado de Goiás todo, é baixa, nós temos essa baixa drástica da umidade relativa do ar. E caminhando os dias e os meses aí, elas vão ficar um pouco mais baixas, podendo chegar até 10%. E a chuva, pode ocorrer alguma chuva antes de meados de outubro? Pode ocorrer. Mas essa chuva só vem para dar um refresco, ela não vem para resolver o nosso problema de seca. Entendi, André. Então, ou seja, o nosso inverno continua seco, o nosso inverno deve ser sem chuva e o nosso inverno não deve ser frio. É o típico inverno aqui do nosso estado de Goiás. Querido, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Vamos esperar. Quem sabe alguma coisa não muda, né? Sim, vamos aguardando, vamos monitorando. O CIMEX sempre à disposição. E, Manuela, sempre bom deixar aquelas dicas. As pessoas se cuidarem, se hidratarem, as crianças, os mais idosos, porque realmente esse período, e com essa, infelizmente, com essa levantada da Covid, é o período que realmente os problemas respiratórios ficam bem agravados. E pedimos a gentileza a todos de não provocarem queimadas. Por favor. Por favor. As queimadas produzam uma poluição atmosférica e prejudica a vida de quem colocou fogo e mais ainda. Nós vamos prejudicar a vida de milhões de pessoas aqui no estado de Goiás por conta das queimadas. É uma pura estupidez, né? Nós agradecemos, a população agradece, os animais agradecem, o motorista agradece, os bombeiros agradecem. Obrigada, André, pela participação aqui conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.